E foi homenageado pelo governo do Japão, hoje em Brasília? Exatamente. O ex-governador Espirito Amin sempre teve uma aproximação muito grande com o governo japonês. Ele que foi duas vezes governador do Estado. E hoje recebeu na Embaixada do Japão a medalha Ordem do Sol Nascente, raios de ouro e laço, das mãos do embaixador Teiji Hayashi. O parlamentar catarinense faz parte de uma lista de estrangeiros que receberam a condecoração imperial de outono de 2023. É uma honraria dada pelo governo japonês a estrangeiros que tenham realizado feitos notáveis em relação ao fortalecimento da relação de amizade com o País Oriental. O governador Jorginho Mello participou da solenidade e o diretor-presidente do Grupo SCC, o doutor Roberto Amaral, esteve presente em homenagem. O senador Espirito Amin merece. Realmente ele fez com aquelas coisas de cidade-irmãs, ele fez uma aproximação muito grande com o Japão. Ele é um excelente professor também, né? É verdade, é verdade. Hoje está aposentado, mas é um grande professor. Eu me recordo que em 2011 ele estava iniciando todo esse trabalho sobre o contorno viário. Eu perguntei para ele, na época ele era deputado, em uma outra emissora. Eu falei, deputado, vai funcionar realmente? Faltava 30 minutos para começar a entrevista ao vivo. Ele falou o seguinte, o Gastão, que era o motorista dele, não sei se é ainda, vai lá no carro e pega o mapa. Ele botou o mapa em cima da mesa e ficou 25 minutos me dando uma aula do que seria o contorno viário. Ele não precisava disso, mas ele fez questão, ele gostava e gosta de mostrar conhecimento. Por isso, eu digo de pé, aplaudo, porque é uma justa homenagem, Robert. É verdade, é verdade. Ele é um entusiasta da conclusão do contorno viário. E amanhã, né? Amanhã eu vou entregar a parte do recuo para os motoristas, para o descanso dos motoristas, que é lei, mas está demorando para sair do papel. Tá certo, Roberto. Obrigado, Roberto. Olha só, já estamos chegando.